Hey pessoal, eu sou o Renan e nesse vídeo eu vou falar sobre a Entidade 303. Muita gente havia me pedido para fazer esse vídeo e finalmente chegou a hora. Mas antes, eu quero recomendar os nossos vídeos anteriores. Temos vídeos do Herobrine, do Enderman, do Wither e muitos outros do tipo. Por isso eu vou deixar o link na descrição para que vocês assistam também. E conheçam a nossa playlist de mistérios e lendas de jogos. E agora sim, já vai deixando aquele like aí que chegou a hora de iniciar. Bem, quando eu comecei a jogar o Minecraft, eu pensava apenas em construir e explorar o gigantesco mapa que o game oferece. E desde sempre eu notava coisas estranhas no jogo, como abismos, blocos em locais estranhos, construções perdidas no mapa, entre outras coisas. Porém, eu no início simplesmente ignorava isso tudo e continuava jogando. Mas com o passar do tempo, eu fui conhecendo as lendas e mistérios do jogo. Fui entendendo cada vez mais que tudo estranho que acontecia tinha uma suposta explicação. Mas ainda assim, eu não dava tanta bola. Até um dia em que eu estava explorando o meu mapa à noite, no meio da floresta. E notei que uma parte das árvores estavam pegando fogo. E eu tentei me aproximar, mas não deu muito certo, pois o fogo se espalhou de forma rápida. Intrigado com o acontecido, eu fui procurar o que poderia ter causado isso. Já que eu estava sem pederneira para fazer fogo e o local estava longe de poços de lava. Então, só algo de estranho mesmo poderia ter iniciado aquele incêndio. E não demorou muito para eu encontrar o possível problema. E esse problema tinha nome. Entidade 303. Os relatos ligados com problemas à Entidade 303 são vários na internet. Porém, o primeiro e mais conhecido é o do grupo de amigos que estava jogando Minecraft. No qual, notaram que o jogo começou a ficar estranho. Tudo começou quando, no jogo, a casa de um deles pegou fogo. E claro, logo em seguida, rolou uma discussão. Onde um acusava o outro em busca de explicação. E depois de todos negarem a culpa, eles começaram a pensar que aquilo poderia ser obra do Herobrine. E só uma observação. Se você quer saber o que o Herobrine faz, clica no link da descrição. Temos um vídeo em que contamos tudo sobre ele. E voltando. Afim de encontrar a causa dos problemas, um dos amigos conectou o Xbox no computador. E explorou alguns códigos do jogo. E para a surpresa dele, lá tinha várias linhas de código com o número 303. A partir daí, começou a surgir uma teoria que muitos jogadores do Minecraft dizem ser verdade. A suposta teoria explica que os erros e problemas do jogo eram causados por um ex-funcionário da Mojang. Sim, isso mesmo, ex-funcionário. Porque ainda segundo a teoria, ele havia sido demitido. E como consequência, criou um novo mob. Um monstro dentro do jogo. Esse chamado de Entidade 303. Parece que o antigo funcionário não gostou de ser demitido. E pensou numa forma de prejudicar o jogo Minecraft. Mas não pensem que ele fez isso tudo só. Segundo a mesma teoria, o ex-funcionário da Mojang recrutou algumas pessoas para ajudá-lo a afetar o game. Algumas pessoas afirmam que o elenco de hackers ou crackers recrutados era composto de ex-funcionários insatisfeitos com a sua demissão. Assim como ele. E é sempre válido lembrar que as informações contidas nesse vídeo são de sites, fóruns e outros vídeos relacionados a Minecraft. E voltando a falar do pessoal que tentava prejudicar o jogo. Eles realmente deixaram danos. Lembram do grupo de amigos que encontraram o código 303? Um deles foi até um fórum de Minecraft fazer uma postagem em busca de respostas. E procurando por casos semelhantes, lá ele encontrou uma postagem bem curiosa de outro jogador. Que dizia estar jogando com um amigo num servidor privado. E no meio do jogo conseguiu ver uma criatura estranha, de cor branca, que até o momento não existia no jogo. E ele conseguiu registrar o momento. Na postagem do fórum do primeiro jogador que estava em busca de explicação, havia uma resposta sobre os fatos estranhos que aconteceram no jogo. Que dizia mais ou menos assim. Notch nunca irá acreditar em você. Ele vai achar que você é louco. E o jogador respondeu fazendo outra pergunta. Você é o Heerobrine? E a resposta foi muito sinistra. Heerobrine? O Heerobrine não existe. Não é. E nunca foi real. E só uma observação, pessoal. Quem não conhece o Notch, ele é o criador do Minecraft. Mas dando continuidade. Esse fórum que aconteceu o diálogo foi encerrado. Ele acabou. Mas o mistério continuava. Sendo assim, os outros participantes do fórum que acompanharam o diálogo foram em busca de mais respostas em outros fóruns. Entretanto, o jogador que havia exposto o registro no fórum não foi mais visto em outros fóruns. Estranho, não é mesmo? Então, pelas informações que eu encontrei, tudo parece ter começado na data, 10 de dezembro de 2013. E nessa data, parece que houveram aparições simultâneas da entidade 303. Mas nem todos expuseram a informação. Talvez medo? Não sei. Dizem que, alguns meses mais tarde, outro jogador viu o suposto mob dentro do seu jogo. E resolveu contar para alguns amigos através do Skype. E no meio da conversa, o computador do jovem desligou. Alguns afirmam que a entidade 303 não é apenas um monstro, mas sim uma equipe ou um grupo de hackers liderado pelo funcionário que saiu indignado da empresa. Logo no início, parece que a equipe queria deixar o mistério realmente como segredo. Porém, com o passar do tempo, mais informações vieram à tona. E outros jogadores que ainda não haviam exposto os seus relatos sobre a entidade 303. Apesar de já fazer alguns anos, desde a sua aparição, ainda são poucas as informações contidas sobre ele. Não existem mais detalhes sobre esse mob. E se você já viu a entidade 303 ou coisas estranhas no seu jogo, deixa aí nos comentários o seu relato. Caso surjam novas informações sobre o suposto mob, eu posso fazer um novo vídeo explicando as novidades. A história sobre a entidade 303 parece ser bastante vaga. Isso tudo deixa aquela pergunta no ar. Esse mob realmente existe? Bem, o Notch escreveu no seu Twitter uma resposta sobre isso. É, o fato é que a existência da entidade 303 nunca foi comprovada. A minha opinião é que realmente existem coisas estranhas dentro do jogo, meio que sem explicação. Então, eu por enquanto não acredito nisso na história desse mob. Quando existirem mais relatos ou informações mais concretas, eu posso começar a acreditar. Mas claro, isso é a minha opinião, pois eu ainda não vi nada tão estranho no meu jogo, a não ser as chamas na floresta. E antes de finalizar, eu ainda vou deixar um suspense no ar. Até hoje o Minecraft sofre atualizações constantes. Quero dizer que, geralmente, quando acontecem atualizações, são ações com a finalidade de corrigir falhas, erros e problemas do jogo. E isso acontece a todo momento. Logo, raciocinei. Para ter tanta atualização assim, é porque está rolando realmente muitos problemas dentro do jogo. Então, será isso a entidade 303? Será que a Mojang está atualizando tanto assim o jogo na tentativa de evitar ações do mob? Eu não tenho certeza, mas vou seguir de olhos nos mistérios do Minecraft. O que se sabe é que algumas pessoas dizem ter visto o mob. Outras dizem ter visto a destruição causada por ele. E no meio disso tudo, o jogo acaba ganhando mais um mistério. E como ainda não existem tantas informações, a entidade 303 segue como uma das maiores lendas do Minecraft. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe aquele like e inscreva-se no canal para receber as nossas atualizações. E claro, confere os outros vídeos do canal. E não esquece de ver os links da descrição. Até o próximo vídeo. Falou!